César 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 Aleluia Ele chama Seu santo fatiga E bem vindo E raporila E raporila E raporila E raporila E sabraila E raporila E raporila A vida é o amor, a verdade é a vida Que o amor, no basil Cristo Que a paz nos sobranhas Que o amor, no basil Cristo Que a paz nos sobranhas Que o amor, que o amor, que o amor Amém. Amém. Amém.